Estamos de volta, sim, com o Alerta Amazonas, aqui na TV Acrítica. Falamos de Manaus para todo o planeta Terra. Hoje, excepcionalmente, estamos no YouTube, no nosso canal, no canal do Siqueira. Amanhã, com fé em Deus, a gente vai ver, retivar o canal TV Acrítica, tá bom? Eu espero que você entenda, mas esse é o canal do Siqueira. Quero agradecer, quero agradecer muito, muito, muito. Já falei, vou falar de novo. Muito obrigado. Sexta-feira passada, atingimos um milhão de inscritos. Graças a Deus. Estou muito feliz, já vou para a segunda placa, né? Já ganhei de 100 mil e agora vem de um milhão. Um milhão, né? E muito obrigado a você, tá? Muito obrigado. O rapaz tira logo, né, o nome. A gente bota aqui um nomezinho, a gente até me tira. Por quê, hein? Gasta, é? Quanto é cada letrinha dessa, hein? Ô moço, ô moço, você aí das letrinhas. Por quê que o senhor tira tão... Que pressa, que agonia é essa, hein? O senhor ganha para tirar? Cobram dele as letrinhas, é? Coloca o e-mail agora, o e-mail do comercial. Atenção, senhores clientes. Sexta-feira. Música, jegue. Música. Sexta-feira. O desafio. O desafio do pião cego. Como é isso, Siqueira? Como funciona? Simples. Nós vamos colocar um touro mecânico. Até aí tudo bem, é uma brincadeira legal. Velocidade, 100. E o pião estará com um saco na cabeça, ele não vai ver nada. E na boquinha, pode ser iogurte, leite, refrigerante, guaraná. Enfim, você que é cliente, você que é patrocinador, tem aí, quer lançar seu iogurte aqui, quer fazer um barulho, um achocolatado, né? Leite e tal. Entra em contato agora. Está aqui o e-mail, por e-mail ou pelo telefone. E, atenção, é um grande negócio, é uma grande sacada. Você vai ganhar muito dinheiro e nós também. Lógico que ninguém é besta, né? Então, olha, se você tem um produto aí para os meninos beberem em cima do touro, já é sexta-feira agora. Sexta-feira é o dia do desafio do pião cego. E agora vem o melhor. Nós vamos colocar ao redor do touro, cacos de vidro. Sim. Pode cortar. Pode ferir. Mas é o problema que é assim. Uma cozinheira foi morta a tiros na madrugada de hoje no bairro Nova Esperança. O crime pode ter sido motivado por vingança. Brunoso, direto. Uma briga do passado que resultou em assassinato na madrugada desta segunda-feira. A cozinheira, identificada como Mirvane Silva de Souza, de 45 anos, Siqueirinha, estava em casa pela madrugada. Foi quando ela saiu da casa dela, isso de acordo com a polícia, acompanhada de um homem identificado como Zinho Romeno, de 27 anos. Eles transitavam aqui pela madrugada, Siqueira, aqui na Avenida Laguna do Nova Esperança, zona oeste de Manaus. Foi quando, em um determinado momento, ele a surpreendeu com quatro tiros. Zinho acertou por quatro vezes a cozinheira, que morreu na hora, Siqueira. Ela ficou tirada pelo chão. Uma mulher que trabalhava como cozinheira foi morta por este homem. Só que, Siqueira, o que ele não imaginava, era que policiais da 19ª Companhia Interativa Comunitária, estavam aqui em patrulhamento pelo bairro. Ele foi surpreendido. E antes mesmo de tentar fugir, foi levado para o 19º Distrito Integrado de Polícia, onde foi questionado sobre este crime. E sabe o que ele respondeu? Siqueira, Siqueirinha, Siqueirão. Ele respondeu à polícia que, há cinco anos atrás, ele foi comprar interpecentes no beco, onde a cozinheira morava. E foi lá que, segundo ele, ela mandou os traficantes do local darem uma pequena surra neste homem. Ele ficou todo depenado, dizendo ele à polícia. A cozinheira morreu. Zinho foi preso. Mais um crime, mais um homicídio registrado em Manaus. Bruno Fonseca, o Brunoso, para o Alerta Amazonas. Meu menino, Bruno Fonseca, senhoras e senhores, tudo leva a crer que foi vingança mesmo. A informação que eu recebi foi que a cozinheira, essa que foi assassinada, um tempo atrás, mandou dar uma surra neste homem. Mandou dar uma pisa. Cacete, cacete, porrada. E ele foi embora daqui, guardou a mágoa. Essa informação não é oficial, mas é o que eu ouvi. E ele voltou e disse, vou me vingar. Eu vou me vingar. O cara é rancoroso, né? Por causa de uma bêstria, uma surrazinha lá, né? Veio e matou a mulher. Tá preso já. Um no cemitério, outro na cadeia. Adiantou de quê? Vamos é falar de coisa boa, não é? Samurai! Você está precisando de dinheiro? É você mesmo que está cheio de dívidas? Está devendo o cartão de crédito, devendo o sogro, a sogra, aquele cunhado mala? Devendo até o vizinho chato. É isso aí, devendo o mercadinho. Devendo até o... Fio de cabelo do fiofó. Vive se escondendo, né, dos devedores. Olha, pô, deve ver no escape do rapaz. A beca financeira pode te ajudar. Eles fazem empréstimo mesmo sem margem consignável. Sim, sem margem consignável. Através do débito em conta. Isso é para funcionários públicos, aposentados e pensionistas do INSS. Que recebem o amparo social do INSS. Também pode fazer. Olha só essa dica. Vamos assistir juntos? Vamos lá. Ó, a cunha, vai. Todo mês é o mesmo sufoco, sem dinheiro e com dívidas que não acabam mais. A JB Crédit te ajuda. Fazemos empréstimo mesmo sem margem consignável. Através do débito em conta. Para funcionários públicos, aposentados e pensionistas do INSS. Funcionário de empresa privada e também distrito industrial. Procure nosso representante BK Financeira. Informações 3213-8600. JB Crédit. JB Crédit. Dinheiro rápido é aqui. Viu aí? Olha aí. E olha só que legal. Você que trabalha de carteira assinada, trabalha no distrito industrial, sim, você também pode fazer empréstimo. É, aquela grande que você estava esperando. Solicite seu empréstimo na BK Financeira. O único. O único correspondente autorizado da JB Crédit. Aqui no Amazonas. E deu basta nessas dívidas. Para maiores informações, ligue. 929-9139-9606. De novo. 991-39-9606. Se preferir, vai direto nas lojas. Fica no centro aí na rua 24 de maio. Edifício Rio Negro. Rio Negro Centro. Centro na loja 15. Não confunda. É loja 15. E também tem na Zona Leste. Na Avenida Autazer Mirim, 6645. Corre lá, solicite seu empréstimo. Mata essas dívidas. Essas dívidas vão morrer. Vai morrer ou não vai? Vai! Olha, em vez de você ficar devendo um monte de gente, é melhor você beber. Um lugar só, que você paga parceladinho e ninguém fica falando mal de você. Porque, não é não? É igual a toalha podre. O escape do rapaz, do palho do rapaz. Até hoje, escape furado, não quer pagar. Quanto é que ele está lhe devendo desse escape? Quanto? 180. Rapaz, é um velho. Uma menina. Não faz isso, não. Ei, faça o não, devida. Telé, né? De vida. Vamos ajudar ele, né? De vida aí. Eu volto já. Rapaz, é uma vez. Não, quebra esse escape? Eu vou fazer tudo a gente, ó. hydrat, né? E aí Obrigado.